Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 1. Postes. Tão esquecidos, mas tão presentes. Sujeitos à urina dos cães pelo mundo, por todas as cidades, eles ainda são muito esquecidos. Por isso, nós decidimos chegar a algum poste e perguntar. O que eles querem? Olá! Hoje estamos aqui para descobrir o que esse poste pensa. Então vamos lá. Olá, Sr. Poste. O que você gostaria de saber? Olá, querido repórter e o pessoal aí de casa. Entre todos os mistérios do mundo, eu gostaria de saber qual é a minha altura. Uau! Quem diria! Então vamos lá calcular a sua altura. É isso aí, galerinha. Vamos ajudar o Sr. Poste a descobrir a sua altura. Para isso, vamos usar trigonometria. Primeiro, vamos usar esta foto do nosso repórter para montar o cálculo. A altura dos olhos do nosso repórter com relação ao solo é de 1,63 metros. Além disso, ele está a uma distância de 13,33 metros do poste. Assim, como pode ver, podemos montar um triângulo sobre a imagem, algo que vai nos ajudar a calcular a altura do Sr. Poste. Como o ângulo formado é de 55 graus, podemos usar sua tangente para descobrir o valor do cateto oposto. Portanto, o cálculo fica assim. A tangente de 55 graus é igual ao cateto oposto sobre adjacente. Assim, 1,42 é igual a X sobre 13,33. X é igual a 1,42 vezes 13,33. X é igual a 4,72. Por fim, 4,72 mais 1,63 é igual a 6,35. Ou seja, a altura do Sr. Poste é de 6,35 metros. Então Sr. Poste, usamos trigonometria para calcular a sua altura e chegamos no resultado de 6,35 metros. Caramba, muito obrigado mesmo, pessoal. Isso revela o quanto nós, Postes, somos uma raça superior e que irá dominar o mundo nos próximos anos. Realmente, muito obrigado, gente. E cachorros, vão mijar na casa do car... Aguardem a nossa vingança. Gente, ele está muito feliz. Meu Deus, que história emocionante, gente. Não, até desculpa, gente. Eu vou até querer perguntar aqui para esse Poste o que ele quer, né? Vamos lá. Vamos lá, Sr. Poste. O que você quer? Primeiramente, meu nome é Sra. Poste. Segundamente, você teria o Zap do Professor Delair. Ele é um galã. Eita. Caramba. Até caiu meu bigode aqui. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.